E agora você confere o restante da entrevista com a Carmen Lúcia Chaves de Brito, a Ucha, que foi eleita a nova presidente da ABSCA. Veja só. A nova presidente da Associação Brasileira de Cafés Especiais, a ABSCA, nasceu em Três Pontas, no sul de Minas, e por vários anos atuou como psicóloga no Rio de Janeiro. Decidiu voltar para a terra natal para cuidar dos negócios da família. Acompanhe agora a segunda parte do nosso bate-papo. E, Ucha, a entidade, a ABSCA, sofreu uma reestruturação nos últimos tempos. Quais foram os setores? Como trabalhar dessa forma também? Eu participei muito desse momento também de reestruturação da ABSCA, porque quando o Vanuzia assume de forma fantástica, e a gente vibrou demais com isso a OIC lá fora, está lá em Londres, representando a gente também, nós tivemos que mexer um pouco na estrutura da ABSCA. Trouxemos o Vinícius Estrela, que assumiu a posição junto conosco ali na diretoria da ABSCA. Então, eu participei de alguma maneira desse processo de transição. Então, o que nós estamos fazendo hoje, quando eu chego nesse momento com o Vinícius Estrela ali na nossa direção executiva, é um prazer, uma honra, porque ele é uma pessoa incrível, que sempre esteve junto da BSA, porém, lá na Apex, ele realmente era um dos responsáveis pelo projeto setorial da BSA, especificamente junto da Apex. Então, hoje ele está aqui conosco fazendo um trabalho lindo aí, realmente substituindo de forma exemplar aí o que Vanuzia, de uma forma incrível, fez pelos cafés especiais do Brasil. E como vai ser a aproximação da BSA com as regiões produtoras de cafés especiais hoje? Isso aí é uma das pautas, um dos desafios bacanas que a gente falava agora há pouco, né? Uma BSA cada vez mais junto do setor produtivo. E a gente parar para pensar em cafés especiais, não tem como a gente não falar das regiões que produzem cafés especiais, né? E essas regiões estão se fortalecendo, estão se organizando, estão se estruturando de uma forma incrível. A gente tem que aplaudir esse movimento do setor produtivo. E BSA, claro, deve e quer caminhar junto desses grupos. O clima tem sido o principal desafio, já que é um fator preponderante na produção? Pensar em cafeicultura, né? Pensar no mundo agro, não tem como você não colocar o clima dentro desse pacote. Para você ter ideia, aqui conosco, dentro de uma fazenda, a gente já chega sabendo. 30% cabe a gente. O que a gente vai fazer? Vamos tentar chegar no máximo possível desses 100%, porque 70% está na mão do clima. Também é importante para nós, a gente ter certeza absoluta, que dependendo do clima, nós temos que trabalhar. E justamente por termos adversidades climáticas, é que a gente tem que, enquanto produtor, enquanto cafeicultores, buscar cada vez mais formas, sistemas produtivos, que venham colaborar e nos ajudar a sofrer menos esses impactos. E haja visto que o setor produtivo já tem buscado muito, que é uma cafeicultura um pouco mais virtuosa, mais regenerativa, mais conservativa, mais natural um pouco, justamente para que a gente dê uma condição melhor para essas plantas, para que a gente continue aí com essa produção tão pungente e tão forte que a gente tem aí. E ninguém trabalha sozinho. Você citou a parceria com a Apex Brasil, mas também há outras instituições envolvidas com a BSCA. A nossa produção de café, ela é praticamente do tamanho da produção da Colômbia, de cafés especiais. Há como ampliar esses números? E se a resposta for sim, de que jeito, Oxa? Ah, não tem dúvida, que eu acredito até que eles serão ampliados, né? Porque, veja bem, se a gente olhar 10 anos atrás, realmente a gente produz quase que 10 vezes mais, ou seja, de cafés especiais no Brasil. E isso, na verdade, se deve a uma série de fatores. Um deles é o produtor, né, que entendeu uma demanda importante de mundo consumidor, né? E ele veio transformando, reinventando o seu jeito de trabalhar com o café dentro das suas fazendas, entendendo que a agregação de valor era importante para ele, a níveis de resultados mesmo econômicos, financeiros e tudo mais, para o negócio dele. Então, ele também foi buscando cada vez mais produzir cafés com mais valor agregado, buscando essa questão qualitativa de uma forma cada vez mais diferenciada e tudo mais. E isso faz com que outros produtores comecem também a enxergar de forma positiva, né, resultados, como agregar também resultados para o seu negócio, produzindo cafés de mais valor agregado e tentando trabalhar numa fatia de mercado diferenciado para melhorar resultados do seu negócio. E produzir café especial não só para participar de concurso também, né, Oxa? Sim, exatamente. O concurso, na verdade, ele é importantíssimo por quê? O produtor que quer mostrar sua fazenda, mostrar que ele tem grandes cafés, ele ir para concursos é importantíssimo, porque é uma forma de ele ali, né, tá aparecendo, tá mostrando, tá dizendo, olha, eu tô aqui e eu faço coisas incríveis e tudo mais. E chamar compradores para participar do negócio dele. Então, é incrível. Mas, assim, não só isso, né, na verdade é todo um sistema produtivo entender que o perfil de consumo mudou e que cada vez mais o consumidor está mais exigente e buscando por qualidade. Quando a gente começa a ter um Brasil com cafeterias por todos os lados, entregando cafés incríveis, é claro que o consumidor começa a entender um pouco mais do que é um bom café. É o produtor ficar atento e enxergar isso como oportunidade. E é isso que o Brasil está fazendo e muito bem feito. Puxa, obrigado por receber a nossa equipe aqui no Café com TV por esse bate-papo aí sobre os desafios na gestão da BSA, né? Eu que te agradeço, querido. Tamo junto. Tchau.